Aí galera, entrei no mundo, entrei no jogo, iniciou aqui ó Ó, vou pegar o mouse aqui ó, o mouse de quem é pro play E vou iniciar o jogo aqui ó, beleza? Você pode ver que o gráfico tá bonito Tá rodando lisinho, velho Olha o gráfico do PC, velho, no jogo Galera, vai ter vídeo no YouTube, vai, beleza? Só que eu vou fazer mesmo vídeo desse jogo Uma playlist lá no TikTok, beleza? Eu tô com uma ferramenta de membros Aí pra quem quiser ser membro do canal, vai tá vendo a live desse jogo, beleza? Olha aí galera É, tá rodando uns FPS baixos um pouco, um FPS Porém, não incomoda muito não, tá? Que o gráfico realmente é muito realista, tá ligado? Tá no... E tá no baixo galera ainda, beleza? O jogo tá no baixo, baixo, baixo E já tá... E tá bonito desse jeito, tá ligado? Tô jogando teclado, que como eu falei no outro vídeo É... Não tá... Adaptei pro controle, só que... O... O que acontece é que eu tenho que comprar um cabo pra ele, né? Tenho que comprar um cabo pra ele O controle Olha aí, ó Tá vendo? Aí aqui, ó Aí aqui é o nosso personagem Eu criei um novo mundo aqui Aí aqui tem o inventário E aqui tem as coisas Que a gente pode montar, tá? Aqui a fogueirinha A flecha Curativo Tem as coisas pra gente criar aqui, tá? A gente tem que criar um... Colete fibras vegetais É isso aí galera Pra quem quiser Saber como vocês montam um PC desse Com esse gráfico aqui Deixa o seu like Galera, não uso placa de vídeo Pra não ver da placa de vídeo Que eu uso É a integrada da Intel E tá rodando esse gráfico aqui Como você vai saber Que tá rodando esse gráfico É você abrir o jogo E vai tá aquele gráfico todo feioso Beleza? O PC aqui, ó Controle como eu falei LED A LED que eu vou colocar aqui Galera Essa LED aqui, beleza? Vou colocar aqui no quarto Fazer o quarto gamer Quem quiser me ver O meu quarto pronto, ó Ainda não tá pronto Mas tá com esses quadros aqui Essas coisas Que eu coloquei Vai ter gameplay Depois também Eu vou adaptar Gameplay Não só jogos do PC Mas do PS2 E do... Do... Nintendo, beleza? Eu vou te dar um jeito De dar um adaptador Vou pro Nintendo Que é a Nintendo Clássica, beleza? Vou tentar adaptar Quem quiser gostar Desse tipo de modelo de vídeo Deixe seu like Compartilhe Se inscreva Não se esque... Ai, cara Não sai Se inscreva-se no canal Agora só se inscreva Pronto Pronto Já saiu É... Deixe seu like Se inscreva no canal E galera Não se esqueça Não se esqueça De compartilhar As músicas Beleza? Que a gente tá fazendo Nossas músicas Toda semana Aqui pra vocês Beleza? Compartilhando Vocês ajudam Beleza? A motivar a gente Beleza? Então é isso aí Galera É... Coloca as músicas no canal Que é lixo A Bíblia Já tá com mais de 100 mil Plays no YouTube Beleza? Vai ter estratégia Também no canal O canal verificado E como se você quiser saber Como verificar o seu canal Tem vídeo aí Falando aí no canal Beleza? Como vocês vão verificar O seu canal Oficial As plataformas Pra você ter acesso Ao perfil de artista Beleza? Valeu E galera Sobre aquele negócio De comentário Que vocês botaram Sobre Como publicar um app Como colocar o teste Gratuito Eu não fiz ainda Mas eu prometo Que vou fazer Beleza? Porque Como eu falei no comentário Eu mandei pra vocês Minha conta Foi desabilitada Beleza? Eu não posso Entrar na conta E fazer os testes Beleza? Eu tenho que acessar De recuperar minha conta Pra poder É... Pra poder fazer os testes De Google Play Pra vocês Beleza? Por isso que eu não fiz ainda Entendeu? Aí teve o aniversário Do canal E é isso aí galera Valeu Pra quem curtiu Deixa o like E é isso Fui!